Oi, oi turminha! Hoje nós vamos brincar com a roleta surpresa! E nós temos a Patrícia Canina, o Show da Luna, Peppa Pig e Pocoyo! Uau, que demais! Nós vamos girar a roleta 4 vezes e tirar 4 personagens! Pra quem vocês estão torcendo? Deixe aqui nos comentários! Então vamos lá! 1, 2, 3 e... O nosso primeiro personagem foi o Marshall, da Patrícia Canina! Ele é um cachorrinho dálmata e bombeiro! O Marshall está na cor azul! Azul em inglês é blue! Vamos ver o que ele trouxe pra gente! O Marshall está na portinha de número 3! Na portinha azul! Azul em inglês é blue! Vamos ver o que tem aqui! Nini! Que linda! Ela está com seu vestido vermelho de bolinhas brancas, combinando com um laço! Eu adorei! Vocês gostaram? Vamos girar de novo! 1, 2, 3 e... Xii! Parou no meio! Vamos ter que girar mais uma vez! Eba! Nós tiramos a Luna do show da Luna! E a Luna está na cor rosa! Rosa em inglês é pink! Vamos ver o que ela trouxe de surpresinha! E agora a Luna está na portinha de número 1! A portinha vermelha! Vermelho em inglês é red! O que será que tem aqui? A taça pochinha vermelha! É a Dizzy! Do Super Wings! Ela é um helicóptero! Que demais! E a Dizzy está pronta para voar! Minha! Vamos girar a roleta de novo! Para quem vocês estão torcendo! Xii! Parou na Luna! Vamos girar mais uma vez! Agora parou no Pocoyo! O Pocoyo está na cor vermelha! Vermelho em inglês é red! O Pocoyo está na portinha de número 4! A portinha amarela! Amarelo em inglês é yellow! O que vocês acham que tem aqui? O Piggy George! Ele está vestido com uma armadura de cavaleiro! Que legal! Ele tem até um escudo! É o Sir George! Eu adorei! E aí, Turminha! Vamos girar a roleta mais uma vez! Quem vocês acham que vai sair? 1, 2, 3 e... Xii! O Marshall já foi! E vamos de novo! Tiramos a elefantinha L! A elefantinha do Pocoyo! A elefantinha L está na cor vermelha! Vermelho em inglês é red! A L foi a nossa última personagem! E ela está na portinha de número 2! É a portinha verde! Verde em inglês é green! É o tigre do Minha! Mas quem é igual cabelo? Eu adoro! O Daniel Tigre usa um moletom vermelho! E tênis! Que demais! Ele é muito fofinho! E aí, Turminha! Qual foi sua surpresinha favorita? Deixa aqui nos comentários! Um beijo e até mais! Tchau, tchau! 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 Amém.